O que foi o jogador que você se arrepende de ter chamado? Ah, é difícil. Me arrepende de tanto jogador. Fala um aí. Caramba! Deve ter aquele que além de... Quem eu me arrependo mesmo de ter contratado, de ter liberado para contratar? Porque não fui eu que pedi também. Claro, nunca é. Não fui eu? Não, nunca é não. Não fui eu. Se eu trouxe o Davó e o Nadal, eu também trouxe o Paulinho. O Ronaldo, eu também trouxe o Ralf, também trouxe o Cássio. Não, foi o treinador que pediu. Não fui eu que trouxe esses e nem os que não deu certo. Mas um dos jogadores que eu desde o primeiro desconfiei e fiquei meio assim foi o De Federico. Lembra do De Federico? Lembro. Tomou 5 milhões de dólares do Corinthians. Nossa, cara. Puta que pariu. Mas o treinador pediu. O treinador e o auxiliar do treinador na época. O novo Messi, né? Que era o Carilli. Era o Carilli? É. Caramba. Foi o auxiliar, então, que na época que falou esse cara aí. E o Mano também quis. E o Mano. Mas ele vem, quem viu jogar na época, o moleque era novo, era bom jogador. Só que não cresceu. Ele foi pro baralho, jogatina, essas coisas lindas assim, ele se empolgou aqui no Brasil. Nunca viu essas loiras. No Brasil só morena, né? Mas tem umas loiras fortes aí. Aí tem essas loiras aí, o Federico se perdeu. Ele se perdeu no Brasil. E ohen...